Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimento é a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Os relógios marcam agora meia-noite já desta quinta-feira, hoje dia 23 de maio de 2024. Eu quero convidar você para nós clamarmos ao Senhor nesta quinta-feira, pois aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Senhor quer libertar pessoas de cativeiro, quer libertar famílias que estão vivendo um verdadeiro naufrágio espiritual. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mover aí dentro da sua casa. Portanto, feche os teus olhos, vamos clamar ao Senhor neste momento, vamos buscar o Senhor nesta hora. Senhor, Altíssimo Deus, poderoso, maravilhoso, eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Nós nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar. Nós nos colocamos diante da Tua presença para Te glorificar, Senhor. Meu Deus, para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Meu Deus, o Senhor é merecedor, Pai, de tudo. Senhor, do nosso louvor, das mãos que se levantam, dos joelhos que se dobram. Senhor, nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Senhor é exaltado, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é vivo, o Senhor é o Deus, os deuses e é Senhor dos senhores. Meu Pai, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Maravilhoso, Tu és o Grande, meu Pai. E neste momento nós estamos aqui para expressar a nossa gratidão, para expressar o quanto nós Te amamos, o quanto nós somos felizes, ó Pai. Porque o mundo adora um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Todavia nós adoramos o Senhor, meu Pai, que está vivo para todos sempre. Neste momento, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas iniquidades, perdoai, Senhor, as nossas transgressões. Perdoai, Deus, tudo que nós temos falado, que nós temos pensado, que nós temos praticado. Senhor, perdoai as nossas muitas transgressões, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, ó Pai. E que neste momento o Senhor venha nos acobertar com a Sua graça, o Senhor venha nos acobertar com a virtude do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos proteger, nos livrar, nos guardar, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, porque em Ti confiamos. Livra-nos, ó Deus, porque em Ti nós esperamos. Livra-nos, ó Deus, porque em Ti nós colocamos a nossa esperança. Em Ti nós colocamos, meu Pai, a nossa fé e estamos firmados no Senhor, meu Pai. Porque Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus de hoje. Senhor, é o Deus que será eterno. Neste momento, Pai, nossas almas se voltam ao Senhor. A nossa alma se volta a Ti, meu Pai. Porque está escrito, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes que não sabes. Meu Deus, nós estamos clamando porque o Senhor tem coisas grandiosas e maravilhosas. Meu Deus, nós não somos o que o mundo diz que somos. Nós não temos o que o mundo diz que temos. Nós não vamos fracassar como o mundo diz que nós fracassaremos. Mas a última palavra vem da boca do Senhor. A última palavra sai da Tua boca, meu Pai. É por isso que hoje nós entramos nesta oração, confiando em Ti de todo o nosso coração. Confiando em Ti, Senhor, com toda a nossa alma. Confiando no poderio do Senhor. Meu Deus, quantas pessoas que já não sabem o que fazer. Quantas pessoas que já não sabem que porta bater. Quantas pessoas que já não sabem em qual pessoa ela deve compartilhar o seu problema. Mas o Senhor é o nosso refúgio, meu Pai. O Senhor ainda é a nossa fortaleza. O Senhor ainda é o nosso socorro bem presente na angústia. Porque eu sei que o Senhor não deixará vacilar os nossos pés. O Senhor não permitirá, Senhor, que nós venhamos ser abalados. Porque está escrito na Tua palavra. Que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Que não se abalam, meu Deus, mas que permanecem para sempre. Senhor, nós estamos aqui porque queremos permanecer, Senhor. Ainda que o vento esteja assoprando nesta casa. Ainda que o vento esteja assoprando nesta família. Ainda que o vento esteja assoprando neste lar. Nós queremos permanecer diante do Senhor. Nós queremos permanecer na Tua presença. Nós queremos permanecer no Teu altar, meu Pai. Nós queremos permanecer na presença do Senhor. Porque a Tua presença é que nos fortalece. A Tua presença é que nos capacita. É a Tua presença que nos ajuda. Senhor, nós estamos aqui neste momento para aclamar ao Deus que criou os céus e que criou a terra. Ajude, Senhor, esta mulher que não suporta mais tantas lágrimas. Senhor, tanta violência, tanta humilhação, tanta, Senhor, discórdia neste relacionamento. Essa irmã, meu Deus, que está cansada de tanta traição, de tanto abuso. Que está cansada, Senhor, de ser trocada, de ser violentada, de ser maltratada. E que busca juntamente comigo a resposta de Deus. Que busca, meu Pai, sim, Senhor, a solução para este problema. A solução para esta família. Ou esta mulher que levantando a foto do seu marido. Levantando a foto do seu esposo. Essa pessoa pede o Senhor para trazer de volta aquele que foi embora. Essa pessoa pede para trazer de volta aquele que abandonou tudo, Senhor. Senhor, e foi, Senhor, para distante, foi para longe. Meu Deus, traga, restitui, restaura. Traga de volta a paz para esta família. Traga de novo a união para este casal. Traga de novo tempos de refrigérios. Tempos, meu Pai, em que esta família vivia unida. Vivia, Senhor, em harmonia, em amor. Em respeito um para com o outro. Meu Deus, eu te peço agora, visite a cada pessoa. Está escrito na tua palavra, meu Pai, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão, Senhor, e não se fatigarão. Meu Deus, estenda hoje as tuas mãos fortes. Estenda hoje, Deus, as tuas mãos benditas, poderosas e verdadeiras. E que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que no nome precioso de Jesus Cristo, o Senhor venha restaurar este casal. Restaurar esta família. Restaurar a união deste homem para com esta mulher. Restaurar, meu Deus, esta vida conjugal. Traga de novo, Senhor, a cura para este corpo. Esta pessoa que está pedindo uma resposta. Por que de tanta enfermidade? Por que de tanta doença? Meu Deus, ainda que os médicos não sabem o tratamento para esta pessoa. Ainda que os médicos não saibam a situação que vive esta mulher e a situação que vive este homem. Meu Deus, o Senhor é poderoso para curar esta doença. O Senhor é poderoso para curar esta enfermidade. O Senhor é poderoso para arrancar este mal, Senhor. O Senhor é poderoso para destruir agora toda e qualquer enfermidade. Estenda manasso de calabande que menefasso de calabaia. Regai de ou manassia calassai de candere menefasia. Restaura, Senhor, a saúde desta mulher. Restaura a saúde deste homem, desta criança, meu Pai. Dessa pessoa que está mal, dessa pessoa que está ruim, dessa pessoa que está, Senhor, tão aflingida, meu Deus. Cura agora esta enfermidade. Cura agora, meu Pai, esta enfermidade, esta doença. E que as mãos do Senhor venha sanar, meu Pai. Que esta bruxaria, que esta feitiçaria, que este poder da morte, que este poder do inimigo, que este poder do diabo seja repreendido agora. Seja destruído pelo poder da tua preciosa palavra. Estenda, meu Deus, a tuas mãos fortes. Estenda, Senhor, a tuas mãos grande. E que aonde haveria morte, venha haver cura. Aonde haveria tragédia, venha haver solução. Que aonde havia tristeza, venha haver, Senhor, a alegria. Coloque as tuas mãos neste momento, Pai. Coloque as tuas mãos nesta hora, para repreender este impedimento. Para repreender esta muralha. Para repreender esta fúria maligna. E responde esta mulher com a cura. O Senhor disse, invoca-me, eu te responderei. Estarei com ele na angústia e lhe glorificarei. Eu sei, meu Deus, que este processo vai passar. Eu sei que este momento de enfermidade, ele vai cessar. Eu sei, meu Pai, que esta porta fechada, muito breve, ela vai se abrir. Porque não depende do que corre, nem daquele que compete, mas do Senhor que se compadece. Se compadece dos teus filhos, ó Pai. E que neste momento, as mãos amigas do Senhor levante. Que as mãos amigas do Senhor fortaleça. Que as mãos amigas do Senhor renove. Que as mãos amigas do Senhor enche o que está vazio. De alegria, de paz, de gozo. Meu Deus, responde esta pessoa que pede por uma porta aberta. Responde esta pessoa que há tanto tempo está desempregada, Senhor. E já não suporta tanta humilhação. Que já não suporta tanta dor. Que já não suporta tanta vergonha. Ó Deus de toda glória. Ó Deus de maravilha. Ó Deus de sinais. Ó Deus de prodígios. Glorifica o teu nome neste lar, meu Pai. Glorifica teu nome nesta família, Espírito Santo. E abre as portas da prosperidade. Que esta família tenha pão. Que esta família tenha água. Que esta família tenha tudo o que eles necessitem. Esta família venha desfrutar de harmonia. Que esta família venha desfrutar de felicidade. Que esta família venha desfrutar de paz, meu Deus. E que no nome bendito do Senhor. Que no teu nome poderoso, meu Pai. Esta família possa ter todos os dias um motivo para glorificar a ti. Esta família possa ter todos os dias um motivo para engrandecer o teu nome. Senhor, envia anjos fortes dentro desta casa. Que quando o demônio começar a causar as tempestades, as contendas. Eles sejam queimados, derrotados, destruídos e amarrados. Pelo poder da tua palavra. Envia anjos ao redor desta casa. Que nenhuma inveja, Senhor. Que nenhuma maldição, meu Deus. Que nenhuma palavra contrária. Que nenhuma palavra destrutiva. Que nenhuma palavra, Senhor, de derrota. Venha, Senhor, destruir este homem. Ou venha destruir esta mulher. Mas nós queremos crer, meu Pai. Que a última palavra sai da boca do Senhor. E ninguém vai poder deter aquilo que o Senhor já disse a respeito desta mulher. Aquilo que o Senhor já disse a respeito deste homem. Porque está escrito, meu Pai, que passará os céus e a terra. Mas a tua palavra não passa. Responde esta pessoa que está aflita. Responde esta pessoa que está inconsolável. Responde esta pessoa, meu Pai, que está até mesmo com depressão, Senhor. Tira da alma desta pessoa esta tristeza. Tira da alma desta pessoa esta angústia. Tira da alma desta pessoa este sofrimento, Senhor. Que por muito tempo fez morada nesta vida. E venha nos dar a paz que vem do Senhor. Um dia o Senhor respondeu a oração de Jonas. Mesmo dentro de um ventre de um peixe. E naquele ventre daquele peixe, meu Pai. O Senhor visitou o Senhor Jonas. O Senhor, meu Pai, mudou a vida dele. Deu para ele uma segunda chance. Essa pessoa que está nos vícios. Que está nas drogas. Essa pessoa que está na prostituição. Essa pessoa que já perdeu tudo, Senhor. Tudo está dando de mal a pior. Pelas escolhas ruins que ele fez. Pelas escolhas erradas que ela fez. Mas dá uma chance, meu Pai. Porque está escrito que se o Senhor for por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Senhor, não permita faltar nada em nossas vidas. Não permita faltar nada em nossas vidas, meu Pai. Não permita faltar nada, meu Senhor. Porque o Senhor bem sabe as tragédias. O Senhor bem sabe, meu Pai. As guerras que o inimigo quer fazer. E quer nos colocar, meu Pai. Mas nós deleitamos na Tua presença. Muda, Senhor, a vida espiritual desta pessoa. Senhor, essa pessoa que muitas das vezes é escandalizada. É desapontada. Muitas das vezes a sua fé, Senhor, é tão pequena. Que essa pessoa pensa, Senhor, até em fazer algo que não deveria. Essa pessoa pensa até em praticar algo que ela não poderia. Oh, meu Deus e meu Pai. Fortalece este irmão. Fortalece este obreiro, esta obreira, este pastor, este líder. Fortalece este novo convertido, meu Pai. Que está tão fraco espiritualmente. Ficou tanto tempo fora da presença do Senhor. Acabou praticando aquilo que ele tinha deixado. Acabou praticando aquilo que ela tinha deixado. Meu Deus, estenda as Suas mãos neste momento. Estenda as mãos lindas, maravilhosas, poderosas, o Senhor. Estenda as Tuas mãos de poder e de misericórdia, meu Pai. E que no nome bendito, precioso do Senhor. O Senhor vinha fazer uma obra extraordinária. O Senhor vinha fazer uma obra profunda. O Senhor vinha fazer uma obra maravilhosa nesta família. Meu Deus, restaura alianças que foram quebradas. Restaura casamentos que foram separados. Restaura amizades que foram destruídas. Restaura a saúde, Senhor. Que foram debilitadas pela macumba, pela bruxaria, pela feitiçaria. Tu és o Deus que responde com fogo, Senhor. Oh, Deus de toda glória. Abra o céu, Senhor. E faça chover na vida desta pessoa chuvas de vitória. Novas notícias, novidades para esta família. Senhor, quebre este cadeado que está aprisionando este filho, esta filha, este marido. Senhor, destrua esta nuvem de demônio que está sobre a casa desta irmã. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Eu sinto que o Senhor está me ouvindo. Que o Senhor está ouvindo este irmão. Eu sinto, meu Pai, que as nossas orações não estão sumindo, mas estão chegando diante de Ti. Que as tragédias sejam cessadas agora. Que as maldições sejam repreendidas agora. Que esta enfermidade desapareça deste corpo a partir deste momento. Pelo poder do nome precioso de Jesus Cristo. Pelo poder do nome maravilhoso de Jesus Cristo. Pelo poder do nome tremendo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, glorifica Teu nome. Em nome de Jesus, glorifica Teu nome. Em nome de Jesus, glorifica Teu nome, oh Pai. E visite cada pessoa, cada inscrito, cada irmão que tem orado conosco. Os irmãos que tem participado do chat, do superchat. Senhor, visita todos, oh Pai. Que o Senhor responda nesta causa judicial em forma de vitória. Que o Senhor responda esta oração em forma de libertação. Que o Senhor responda esta oração em forma de lágrimas. Meu Deus, e que cada vida receba paz, alegria, salvação, libertação. Que cada vida receba, Senhor, a visita do Espírito Santo. E que nenhum mal atinja esta pessoa. Que nenhum mal destrua esta casa. Que nenhum mal destrua este lar, Senhor. Mas que as bênçãos do Deus de Isaac, que as bênçãos do Deus de Jacó, que as bênçãos do Deus de Israel, alcance toda esta família. Protegendo, livrando, guardando e abençoando. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Querido irmão e amada irmã, você é um vencedor. Diga aí, eu sou um vencedor. Diga, eu sou um vencedor por aquele que me amou primeiro, que é Jesus Cristo. Você é amado de Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem muitas vitórias para você. E eu quero deixar uma palavra na carta de Paulo aos Felipensos, capítulo 4, no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica. E com a ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não ande ansiosa, apenas apresente a Deus as suas necessidades. Não ande aflito, mas apresente em oração aquilo que você necessita. Porque a paz de Deus e o entendimento dEle guardará a sua vida e o seu coração. Que Deus abençoe vocês, queridos. E aproveite que os dias de vitória já estão chegando na sua vida e na sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Forte abraço, um beijo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.